Agora, o que eu vou fazer? Eu vou concluir aqui, por exemplo, se a gente fosse trabalhar com o CRUD de produtos. Eu vou concluir todos os nossos métodos do nosso controller e todas as rotas, como que deve funcionar aqui. Primeira coisa, vamos lá na nossa rota de nossas rotas, então dentro de routes, web.php. Aqui nós já temos a rota que exibe todos os produtos, já temos aqui a que exibe um produto específico. Eu vou criar uma nova rota aqui, que seria, por exemplo, a que faz o cadastro, que teria formulado para cadastrar um novo produto. Então, ela também é com o verbo HTTP GET. A rota aqui vai ser products.create. Aqui eu vou chamar o nosso controller ProductController. E o método create. Vou dar um nome para essa controller aqui também. Vou dar um nome para essa rota, chamada, por exemplo, products.create. Ok. Então, temos lá o nosso ProductController, que vai criar o nosso create, que vai exibir, por exemplo, o formulário que vai possibilitar o cadastro do produto. Então, quando eu pê, ProductController, vou criar o nosso método create, posso ter copiado aqui. Ele não recebe nenhum parâmetro, porque simplesmente exibiu o formulário de cadastro. Feito. Ele tem que chamar aqui create, no caso. Tanto faz a ordem aqui dos nossos métodos. Certinho, então. Se eu acessar aqui, então, o nosso create, products create, então, vai ter aqui a possibilidade de criar um novo produto. Um produto create. Está aqui. Legal. E se eu quiser, por exemplo, editar um produto. Então, eu preciso ter aqui, ó, o ID do produto para acreditar o produto 2. Edit. Então, eu tenho que criar essa nossa rota aqui. Como que eu criei ela? Você já sabe fazer isso. Então, vamos vir aqui, ó. Criar essa rota. Ela também vai ser do tipo GET. Products. Aqui eu passo o ID do produto. Edit. Vai se precisar que eu vou editar um produto. Aqui eu vou chamar o nosso método edit. Como que vai ser o nome dessa rota aqui? Products. Edit. Veja que tem a coerência. Sempre aqui o nome da rota. Ação. Que é, no caso, o nosso método do controle. Tem que ir lá no nosso controle, que é o nosso método edit. Lembrando que ele vai receber aqui o ID do produto que ele vai editar. Vou copiar aqui do show, já que ele vai receber um ID. Aqui ele vai exibir o formulário que vai editar o produto 1. Ou o produto que eu recebi comparando. Que pode ser qualquer valor. Se eu testo aqui, então, agora. Então, produto. Para acreditar o produto 2. Edit. Forme para editar o produto 2. Se eu passo aqui 3. Então, forme para editar o produto 3. Então, veja que eu já consigo pegar aqui dinamicamente esses valores. Perfeito. O próximo aqui. Por exemplo, nós já temos hoje o que faz a listagem dos produtos. O que exibe um produto específico. O que possibilita o cadastro de um novo produto. O que permite o cadastro, a edição de um produto, através do seu ID. E nós podemos ter também o que, por exemplo, o que faz o cadastro em si. Então, como que ele deve ser? Ele pode ter aqui o mesmo URL. Eu estou seguindo esse padrão aqui. Não precisa ser necessariamente esse padrão. Porque depois eu vou mostrar como trabalhar com controles e resource. Então, aqui eu vou copiar esse daqui. Posso deixar ele acima, abaixo, tanto faz. E ele vai ser do tipo post. Então, essa para quando você for fazer um cadastro, registrar um novo produto ou registro no seu sistema. Então, ele sempre tem que ser post. A URL que eu posso deixar com produtos. Você também poderia deixar com produtos, por exemplo, store. Para especificar o que está cadastrando. Create. Enfim. Então, eu vou deixar aqui com produtos. Não tem problema a URL ser a mesma. Deixa que o verbo HTTP seja diferente. No caso, que é um verbo HTTP get e outro post. Então, quando for cadastrar aqui, eu vou mandar para uma rota. Para um método chamado store. Para especificar o que está cadastrando. E o nome dessa nossa rota aqui tem que ser products store. Então, tem que crer esse nosso método store aqui. No nosso controller. Que é o que vai cadastrar um produto em si. Por enquanto, a gente não vai conseguir testar ele. Porque tem aquelas questões de segurança que eu falei. Que ele espera um token aqui. Inicialmente, como a gente não está trabalhando com views. Ainda não é possível testar isso daqui. Mas eu já vou deixar implementado. E aqui, eu vou cadastrar um novo produto. Tem uma forma aqui para a gente pegar os dados que vêm do formulário. Por enquanto, eu ainda não vou preocupar com isso. Eu não vou mostrar como que pega esses dados. Mas, inicialmente, simplesmente vai ter aqui o nosso método pronto. Que vai fazer o cadastro de um novo produto. Então, nós já temos aqui para fazer o cadastro de um novo produto. Vou criar também o que faz a edição de um produto. Como que deve ser? Então, para editar um produto. Editar em C. Aqui, nós já temos a rota aqui. Exiba a opção de editar. Agora, eu quero editar em específico um produto. Posso criar essa rota aqui acima, abaixo. Tanto faz. Então, eu vou criar acima. Como eu quero editar. Então, eu vou passar put. Para especificar que eu vou editar um registro. Podia ser put ou path. O path, lembrando que ele é para editar parcialmente um produto. Um registro. E aqui, nós temos o put para editar o produto em si. O registro. Eu falo produto porque a gente trabalha com exemplo de produto. Mas, podia ser para um post. Podia ser, por exemplo, um dado financeiro. Um usuário. Tanto faz. Então, nós já temos aqui o nosso put. Essa rota vai ser com o verbo HTTPUT. Ela vai ter o IRL PRODUCTS. Lembrando que eu estou sempre trabalhando com o produto aqui. Porque é a pluralização de produto. É interessante você seguir esse padrãozinho aqui também. Se eu quiser chamar PRODUCTS, por exemplo. PRODUCTS UPDATE. Poderia. Então, aqui eu vou editar um produto. Eu preciso saber qual produto específico eu vou editar. Então, eu preciso do ID desse produto. Então, eu vou deixar a rota exatamente assim. Veja que tem uma rota aqui. Que exibe os detalhes do produto. O show. Que exibe o produto em si. Só que ela é do verbo HTTP GET. Então, não tem problema com a mesma URL aqui. Desde que seja com verbo HTTP diferente. Certo? Então, aqui eu vou passar qual é o controller. Que eu vou chamar. Então, quando eu fiz uma reacção para essa rota aqui com verbo HTTPUT. Eu vou chamar o controller PRODUCTS CONTROLLER. E o método ARROBA e o método UPDATE. Então, eu vou dar um nome para essa nossa rota também. O nome dela vai ser PRODUCTS com o nome do método. Que é a nossa action. Então, PRODUCTS.UPDATE. E aqui, então, eu tenho que criar. Posso copiar aqui dentro do nosso edit. Então, eu vou criar o nosso método UPDATE. E aqui o texto vai ser editando o produto e o ID do produto. Perfeito. Então, nós já temos aqui o nosso... Método que vai fazer a edição de um produto em si. Através do seu ID. Também, por enquanto, eu não consigo testar ele. Porque tem todas aquelas questões de segurança que eu falei. Por enquanto, isso aqui pode ficar difícil de entender. Esses verbos HTTP. Mas depois vai fazer muito mais sentido. Quando a gente trabalhar com o nosso próximo módulo. Onde eu vou ensinar como trabalhar com views. Que a gente vai conseguir direcionar. Trabalhar com esses verbos HTTP aqui. Então, nós já temos aqui a listagem. O cadastro. A edição. O formulário. A rota para ver o formulário de cadastro. A rota para ver o... A editar um produto específico. E está faltando a última rota aqui. Para fazer o CRUD de produtos. Que é o que vai deletar o produto em si. Então, para isso aqui. Vou até duplicar aqui. Eu tenho que criar o nosso próximo controller. Eu tenho que criar a nossa próxima rota aqui. Que é a que vai deletar um produto. Então, aqui. Qual que é o verbo HTTP dessa nossa rota aqui? Ela tem que ser o verbo HTTP delete. Já que eu vou estar deletando um registro aqui. Ela vai ter essa mesma URL aqui. Products. E o ID do produto que eu vou deletar. E eu vou direcionar lá para o nosso controle. Product controller. E para o método. Eu vou chamar esse método de destroy. Também que é um padrão aqui do lá. Podia chamar de delete. Podia chamar de del. Pode. Qual que vai ser o nome da nossa rota aqui? Products. Destroy. Perfeito. Então, tem que criar aqui o nosso método. Que vai deletar um produto em si. Através do seu ID. Vou duplicar esse caroto aqui. E qual que tem que ser o nome dele mesmo? Destroy. Vamos copiar aqui o nome do nosso controle. Que eu especificei aqui. O nome da action. Que é o nome do nosso método. Então, eu vou deletar o produto. Que é esse daqui. Perfeito. Então, já está aqui. Veja que tem todas as nossas rotas aqui para fazer o CRUD. Então, basicamente, essas aqui são as rotas para fazer o CRUD. Que vai permitir todas as operações relacionadas a esse produto aqui. E aqui tem todos os nossos métodos que vai fazer a gestão do nosso produto. Desde a listagem até a deletação de um produto específico. Lembrando que você pode ter outros métodos aqui dentro. Outras ações. Como, por exemplo, você pode ter um específico para pesquisar. Um search. Você pode implementar aqui. Pode ter uma nova rota. Implementar aqui seu search. Você pode ter um que exibe, por exemplo, as categorias de um produto. Caso você tenha um relacionamento ali. Então, você pode ter uma nova rota aqui. E um novo método aqui dentro também. Então, você pode trabalhar com esse aqui de farm dinâmica. Não é preciso ficar preso somente a esse padrão que eu passei aqui. Mas esse daqui, essa estrutura aqui. Ele segue aqui alguns padrões seguidos pela comunidade. O que é interessante aqui para você ter os seus projetos bem mais arquitetados. Então, você pode ter os seus projetos bem mais arquitetados.